para essa partida que começa às três horas cheia de emoção, Doni. Bom, Josmar, obrigado pelas informações. Lembrando que a Globo transmite o jogaço entre Grêmio e Real Madrid daqui a pouquinho, às três horas da tarde, pelo horário de Brasília. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde, um ótimo domingo e até segunda-feira. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, gente! Muito boa tarde! Está começando um programa especial, Tricolor do Planeta. É hoje que o Grêmio decide, junto com o Real Madrid, contra o Real Madrid, quem vai ganhar o título de 2017. A partir de agora, até 15 para as três da tarde, aí no Brasil, nós estaremos ao vivo com vocês, mostrando tudo o que acontece.